Hora de dar aquela garimpadinha que a gente ama aqui na Magnolia Remobília e toda semana a gente mostra a variedade de produtos que tem aqui mas hoje nós vamos focar da iluminação porque ela é fundamental numa casa para criar aquele cenário, né Rodrigo? Sim, um ambiente mais intimista que muitas vezes consegue mexer no meio da iluminação Mas com certeza, né? E a gente começa por esse aqui, que é o Lamartina Olhem o luxo desse abajur Esse abajur aqui, para uma sala de TV para um gabinete Meu Deus, né? É maravilhosa essa peça aqui atrás, se a gente for ver Ela também já tem a marca ali toda Olha que lindo, gente Ali, olha, o Lamartina É uma peça realmente muito interessante E se a gente for ver, aqui no Magnolia a gente encontra peças bem variadas como aquele abajur bem pequenininho Eu tenho igual a esse que eu coloquei no console da minha madeira E da minha lareira, aliás Da Magnolia? Da Magnolia Daqui é idêntico ao irmão gêmeo desse aqui E eu coloquei no frontão da minha lareira Olhem esse aqui, gente, que lindo Esses aqui são ovos, não é Rodrigo? Sim Olha isso aqui, gente É todo esculpido em madeira Isso aqui está maravilhoso, né? Muito lindo mesmo E esse aqui é um abajur turco Também um charme Para botar em cima de uma escrivaninha Para botar em cima de uma sala Olhem esse aqui, gente Também, que lindo Além, claro, de uma infinidade de abajures Tem esse aqui em cima também Que é bem diferente Tem luminárias incríveis, não é, Rodrigo? Sim, a gente sempre busca algumas luminárias diferentes Algumas até raras, né? Que não se encontrem E tudo aqui funciona, gente Tudo funciona Passou pela mão do Rodrigo Entrou na loja e está funcionando Com certeza Porque a ideia é de já entregar o produto Para a pessoa poder utilizar Todo mundo chega na loja Que quer um produto que realmente esteja Funcionando ou restaurado E se algum dos produtos tiver algum tipo de restaurante A gente fala também Claro E assim, ó A Magnália Remobília também faz um trabalho super interessante Para quem quer desapegar Está se mudando Às vezes está mudando de cidade Está renovando toda a decoração Ou até perde alguma pessoa da família E na hora os filhos, os familiares Não têm como lidar com essa questão Porque envolve muito emocional O Rodrigo vai até a residência Ajuda você a desapegar de tudo Compra as peças, não é, Rodrigo? Sim Dá para fazer a compra de peças Que a gente não usa mais Ou até daquelas assim, ó De quem perdeu alguém, né? Que a gente nunca sabe o que vai fazer É, normalmente a gente orienta O cliente como proceder Claro Porque às vezes no momento de perda Ou até de... A pessoa tem muitos objetos Uma casa muito grande Vai para um espaço menor Fica com dificuldade De poder escolher o que ela gosta Ela gosta de tudo Então a gente acaba orientando Para a pessoa realmente ficar Com algumas peças Que a gente pode falar um pouco Sobre elas E o que a pessoa depois Não vai mais ficar Ou a família Muitas vezes Na questão da perda De um ente Distribui todo o material Para a família E depois... Vocês podem ou comprar Ou impedir a venda Exatamente Com certeza A gente faz esse trabalho Claro E isso é super interessante Porque nessas horas A gente nunca sabe O que fazer com as coisas Acaba dando Tu sabe que quando eu perdi meus pais A gente estava tão envolvido Que nós demos tudo Na casa deles Pegamos alguma coisa só E demos tudo Porque tu quer virar a página Sim, com certeza E a gente Claro, não tinha o Rodrigo Se tivesse o Rodrigo A gente teria dado Um destino melhor Com certeza Então é só ligar Chamar A Magnolia Remobília Tem a loja física Aqui na 24 de outubro Número 1600 Na galeria 24 de outubro Na segunda loja De quem entra na galeria A direita Funciona de segunda a sexta Mas se você quer ser atendido Num horário especial É só ligar Para o Rodrigo e combinar